dermatoses, todas tocavam Jesus, mas não se curaram, mas ela em especial, crendo nisso, tocou e foi curada por Jesus, então percebemos que a faculdade de cura, estava nela, na sua propriedade de absorver aquilo que lhe era necessário, evidentemente extraindo de Jesus, mas nós podemos fazer isso? É claro que sim, afinal de contas os fluidos não respeitam tempo nem espaço, o mestre prossegue o mesmo, nós é que não somos, que não temos a mesma fé daquela mulher, mas alguém diria, mas será que era uma fé raciocinada, ou era uma fé cega? É, é verdade que com a educação e cultura da época, não havia doutrina espírita, eles não tinham a literatura para elucidar, então provavelmente era uma fé cega, mas ela acreditava nisso, se alguém chegasse a questionar antes de tocar em Jesus, mas tocar em Jesus vai mudar o que? Ah, mas ele é filho de Deus, mas me prova que ele é filho de Deus, filho de Deus por quê? Mas por quê? A roupa dele vai ter alguma coisa, e talvez, se nós a questionarmos, ela não teria sido curada, porque não teria bases para defender isso na sua intimidade, então a fé cega, ela até cura, mas ao mesmo tempo nos torna escravos, nós temos tantos outros companheiros, espíritas ou não, de várias igrejas, cultos e assim por diante, que tem lá os seus rituais, e é uma fé absolutamente cega, eles creem no que está escrito, ponto, e acabou sem sequer questionar, mas eles têm as suas curas? Sim, porque a fé cega também cura, aparentemente, nos liberta de umas mazelas, nos fazendo adquirir outras, nós até nos curamos aparentemente, mas nos tornamos escravos do mesmo jeito, aí você vai numa dessas reuniões, onde a fé é cega, mas na certeza de curar-se das costas, e cura das costas, mas como a gênese de todos os nossos males somos nós próprios, logo começa a doer a perna, e ele diz, mas que coisa estranha, vou lá de novo, agora para curar a perna, e a gente vai na certeza de curar a perna, mas não muda a intimidade, a moral, os valores, o caráter, sara a perna, mas dói a cabeça daqui a algum tempo, e a gente vai vivendo, supostamente curado algumas vezes, mas como a fé não raciocinada não pensa, a gente nem percebe que vai trocando de doença, não evidentemente estamos sãos, nas minhas palestras, numa outra casa eu pude estar, também de dirigentes espíritas, e para a gente ter uma ideia, como a fé cega, ela até tem o seu valor, até resolve, mas não nos deixa livres, havia na porta da casa dele, uma ferradura, e aí bem que eu podia ficar quieto, mas eu não resisti, é a inferioridade que me é natural, eu cheguei ali por uma conversa, cheguei e já vi, mas esperei um pouco para não falar que eu reparo na casa dos outros, tomamos um café, ficamos conversando, aí eu falei assim, e a ferradura? Ah, essa ferradura especial, começou, ferradura especial é demais, mas a ferradura especial era do meu avô, depois protegeu meu pai, e agora está aqui na minha casa, nos dando aqui, porque coisa ruim aqui não entra, eu falei pela ferradura e falou, é, ainda bem, hoje eu vou dormir aqui, estou protegido, porque esta ferradura tem nos protegido há tanto tempo, espírita, então a gente deixa ela aí, para que os espíritos maus vejam que aqui tem proteção, eu falei, que bom, isso é muito bom, agora eu lhes pergunto uma coisa, crendo nisso, sabe que eles não conseguem a proteção? Sim, é a tua fé te curou, se todo mundo na casa acreditar piamente nisso, terão o que dentro da cabeça deles é uma proteção, mas porque a fé cega até cura, mas nos torna escravos, quer ver um exemplo? Ah, se alguém roubar a ferradura, todas as desgraças do mundo começam a cair na casa, porque a gente fica fixado naquilo, onde a doutrina espírita vem nos dar, que a nossa defesa verdadeira são os nossos valores morais, as atitudes empregadas no bem, isso é o que nos garante uma paz sólida, a fé raciocinada faz com que a nossa conduta seja protegida onde quer que a gente vá, e não algum objeto, numa outra oportunidade ainda, eu fui atender um rapaz que falou assim, olha, eu queria que vocês dessem um passe numa pedra, mas numa pedra, uma pedra, não, mas não é uma pedra qualquer, é que eu fui num centro de uma outra cidade que ele estava vindo, e eram essas pedras de quartos meio brilhantes, sabe, que ele chamava de cristal, mas não era cristal, né, ele falou assim, e aí o espírito falou para mim, andar com ela sempre no bolso, já fazem dois anos, eu ando com ela no bolso, eu falei, pois é, dois você não tira para nada, só para tomar banho, mas põe logo, eu falei, ah é, ah é, e está sempre comigo, quando ele mostrou que está sempre comigo, eu vi que a calça estava rasgando já, era da pedra, eu falei, mas está rasgando até a calça, ele falou assim, cueca, eu já perdi três, mas eu não tiro, porque o espírito falou para me andar com ela, mas está dando tanta coisa errada na minha vida, que eu acho que ela está perdendo a bateria, está ficando fraca, então eu queria ver se não dá para dar um passe nela, para recarregar, falei, pois é, é a fé cega, então nós rimos agora, mas de repente, começar a observar na nossa vida, talvez não nesses pontos gritantes, mas em outros pontos circunstanciais, nós também pela nossa fé cega, cometemos absurdos, quando olhamos dentro da nossa vida, oramos a Jesus e prosseguimos totalmente desequilibrados e perturbados, é a fé cega, é a ausência da certeza de que alguém nos atenderá, alguém nos socorrerá, mas eu oro e deu errado mesmo assim, é porque você não merecia, mas precisava por aquela situação, ou você acha que se Deus tem um controle de absolutamente tudo que ocorre com a nossa vida, acontece diferente, quando você vai sair, o pneu está furado, a fé cega chama isso de coincidência, a fé raciocinada chama isso da prova da paz, é nesse momento que veremos a paciência, a estrutura moral, a tranquilidade de resolver antes de desesperar-se, no meio das coisas do dia a dia, é assim que os espíritos podem medir a nossa confiança em nós próprios, na vida e em Deus, você começa a caminhar pela vida e diz assim, fulano de tal está me atrapalhando, pois é, é uma prova, segundo a fé raciocinada, hora de manter a paz, alguém te atrapalha e você continua nos valores do bem ou desiste deles, caminhando pelas ruas, num dos olhos era um contato profissional, eu estava atendendo um cliente numa empresa e tinha que ir em outra e ele falou assim, deixa que eu te levo na outra, então eu vim com um e voltei com o outro, e vindo havia um mendigo deitado no chão, coberto com alguns papéis, e o rapaz que estava vindo comigo olhou para o mendigo assim, nossa, que prova dura dele, não? eu falei, pois é, e foi o comentário, nós seguimos a frente, olha aqui, fiquei, ele voltou, aí atendi a outra pessoa e já na volta, aí ele que veio comigo para me acompanhar até onde estava o carro, aí passamos pelo mesmo mendigo, e eles assim, olhando o mendigo, olha que prova dura minha, olhando o mendigo, não posso levar para casa, não posso ser indiferente, não adianta dar dinheiro, que é fácil, tenho que ajudar alguma coisa, se não posso fazer o máximo, pelo menos o mínimo eu tenho que fazer, olha que prova dura minha, e a gente percebe a diferença da fé raciocinada e da fé cega, que faz com que tudo na vida tenha um recado do Criador, embora na maioria das outras pessoas, na fé cega, tudo para ser obra do acaso, a gente acredita em sorte, em azar, que a vida dos outros é mais fácil, que tudo dá errado com a gente, para o...